Olá, eu apoio o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, para garantir a renda da agricultura familiar, a renda de quem planta comida, e para garantir a comida saudável na mesa das pessoas. Eu apoio que o repasse da verba de um bilhão de reais seja feito imediatamente, em caráter emergencial, para garantir a sobrevivência das pessoas e para garantir o alimento na mesa. Então apoie você também essa proposta da sociedade civil em defesa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos.